Aceitar Jesus? Aceitar Jesus? Isso não seria suficiente para que alguém fosse membro de uma igreja reformada? Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou eu, pastor André Medivota, para mais um vídeo que você vai gostar. Por isso, já aproveita e se inscreve no canal. E se você gostar do vídeo, é claro, dá o seu joinha aí e comenta também, porque é bom. Compartilha, valeu? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu acho que é bem evidente, não é, que nas igrejas reformadas mesmo, eu digo, existe uma forma específica ou um processo para que a pessoa se torne membro. Então, não basta a pessoa dizer que é cristã ou então, num culto, dizer assim, olha, eu creio, eu aceito Jesus. Não é a nossa prática. Porque, honestamente, não temos como dizer que aquela pessoa realmente é uma cristã, pelo menos em termos de confessar a fé, só porque ela levantou a mão e disse que crê em Jesus Cristo. Quantas pessoas nos nossos dias não dizem que crê em Jesus Cristo? Será que dizer que crê em Jesus Cristo é o suficiente? Será que eu não deveria perguntar também de que maneira a pessoa crê em Jesus Cristo? E até cavar mais fundo para descobrir se realmente a pessoa confessa o Cristo bíblico. Porque, sinceramente, com toda a confusão religiosa que existe neste mundo, com todas as filosofias e essa mentalidade moderna de relativização, vai saber que tipo de Cristo a pessoa tem em sua mente. Por isso é importante que as pessoas realmente passem pelo processo da catequese e aprendam e tirem suas dúvidas. Tente imaginar, chegam pessoas aí de várias denominações diferentes. Você não tem noção de que tipo de ensino eles receberam. Há pessoas que têm um tipo de crença em Cristo ou em Deus totalmente diferente dos credos antigos da igreja. Então, como nós poderíamos, como igreja, como instituição, dizer vocês são membros da igreja só porque vocês estão dizendo que são cristãos? Isso não é suficiente. Por isso é importante aprender. A nossa prática, então, não é aceito Jesus. Sim, há um momento onde a pessoa vai fazer a sua pública profissão de fé. Ela vai assumir publicamente a sua fé em Deus. E para isso, nós temos 13 perguntas. E é claro que esse é o processo final da catequese. Depois da catequese, a pessoa é preparada, então, para responder aquelas 13 perguntas. E nessa forma, para a pública profissão de fé, nessas 13 perguntas, a pessoa será questionada com relação, por exemplo, à doutrina da igreja. Dando ênfase com as primeiras 4 perguntas no credo apostólico. É isso mesmo. Pois uma vez que o credo apostólico resume muito bem as doutrinas centrais da igreja, discordar delas ou não crer como essas doutrinas ensinam, para nós reformados, é realmente negar a fé no Deus triuno. E, portanto, uma pessoa assim, para nós, não é cristã. Certo? Por isso a pessoa tem que assumir isso publicamente. Em seguida, temos duas perguntas sobre os sacramentos. Batismo e Santa Ceia. E a pessoa vai assumir publicamente que crê na doutrina reformada, ou seja, confessa que o ensinamento reformado sobre os sacramentos é o correto. Em seguida, temos perguntas também sobre a própria consciência cristã. Perguntas bem pessoais com relação, por exemplo, ao seu compromisso com Cristo, a sua consciência de ser um pecador miserável, que depende única e exclusivamente dos méritos de Cristo, da obra de Cristo. Perguntas para ver se a pessoa tem consciência de onde vem a fé, por exemplo. Se o indivíduo, de repente, não é sinergista. Imagina aí, um membro de uma igreja reformada que é sinergista. Já pode pensar um negócio como esse? Uma pessoa participando da Santa Ceia, sendo membro ativo da comunidade, tendo sinergismo, pelagianismo, semi-pelagianismo ou arminianismo no coração. Não faz sentido para nós. Então, até sobre isso a pessoa também é perguntada. Perguntas com relação, por exemplo, ao compromisso com a igreja, compromisso com o dia do Senhor, com o culto solene, compromisso realmente, inclusive de também ser alguém ativo na igreja com relação às ofertas, justamente porque entendemos que cada membro do corpo de Cristo deve cooperar com a expansão do reino. E eu não preciso explicar os usos das ofertas nas igrejas. Ter o ministro da palavra, projetos da igreja, obra diaconal, ou seja, socorro para os membros que estão necessitados. Há vários usos importantíssimos, evangelismo. Então, em tudo isso, o membro pode cooperar e ele deve se comprometer com isso, especialmente pensando no dia do Senhor. E perguntas também, para finalizar, sobre o comprometimento da pessoa em usar fielmente os meios de graça, isto é, a palavra, a pregação da palavra e também os sacramentos que Cristo deu à sua igreja para o seu próprio crescimento espiritual. Ou seja, a pessoa está se comprometendo que não vai fazer pouco daquilo que Deus tem dado a ela em relação à palavra e os sacramentos, mas vai com temor ouvir a palavra como palavra de Deus e realmente valorizar e procurar se aprofundar no sentido dos sacramentos. E, por fim, reafirmar todo esse compromisso, assumindo que, se por acaso se desviar da verdade na doutrina ou na conduta, essa pessoa vai submeter à disciplina eclesiástica. Assim como você verá agora, confira no vídeo aí. Essa é uma pública profissão de fé recente na igreja. Para fazer pública a profissão de sua fé, a filha será demitida à ceia do Senhor. Neste momento, precisamos reconhecer o amor e o poder de Deus, pelos quais Ele coloca em nossos corações o desejo de fazer a boa confissão perante muitas testemunhas. Só podemos dar graças ao Senhor nosso Deus porque Ele, em sua graça, nos adotou como seus filhos e nos recebeu em sua aliança. Pedimos agora sua resposta sincera às seguintes perguntas. Você confessa que a doutrina da Palavra de Deus, resumida no credo apostólico e ensinada nesta igreja cristã, é a verdadeira e completa doutrina da salvação? Confessa? Confessa. Amém. Você promete permanecer nesta doutrina pela graça de Deus, na vida e na morte, rejeitando todas as doutrinas e práticas que contrariam a Palavra de Deus? Amém. Você crê que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são o único, eterno e verdadeiro Deus? Crê? Crê. Você concorda plenamente com tudo que o credo apostólico, o resumo da universal e indubitável fé cristã, confessa sobre este único e verdadeiro Deus? Concorda? Você crê que o seu batismo simboliza e garante as promessas de Deus na aliança da graça? Crê? Crê. Você confessa detestar-se como pecadora, humilhar-se perante Deus e procurar a sua vida fora de si, em Jesus Cristo somente, como a Santa Ceia testifica e confessa? Confessa. Você crê que todos os seus pecados são perdoados por Deus somente pela graça dele, por causa dos merecimentos e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e não por nenhuma obra sua? Crê? Crê? Você crê que a sua fé é dom de Deus, que o Espírito Santo operou esta fé em você, por meio da palavra e que Ele habita em você? Crê? Você declara que ama o Senhor Deus e que é seu desejo sincero, servido conforme a palavra dEle, separar-se do mau mundo, dotar contra a sua natureza pecaminosa e viver uma vida verdadeiramente cristã, declara? Declaro. Bem? Você assume o compromisso de dedicar a sua vida inteira ao serviço do Senhor, como um membro vivo da igreja dEle, assume? Assume. Você promete observar o dia do Senhor, especialmente para dar culto a Deus, junto com os demais crentes, e ajudar a manter o ministério da palavra e a obra de aconá-lo com as suas ofertas prometem? Você promete usar fielmente os meios da graça, a palavra de Deus e os dois sacramentos que Cristo deu à sua igreja, isto é, o batismo e a santa ceia, a fim de crescer espiritualmente? Promete? Por fim, você promete sujeitar-se à exortação e disciplina da igreja, caso você se desvie da verdade em sua doutrina ou conduta? Promete? Promete e agradeço. Amém. Grande Pedro, 5, verso 10 e 11, nos diz assim, O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo busará de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Se esse vídeo foi útil para você, se foi uma novidade de repente, se o processo também na sua comunidade é diferente, e você quer deixar um comentário aqui no vídeo, então deixe. É muito bom, porque eu sempre estou aprendendo com os inscritos. E é claro, se você gostou, se foi um vídeo informativo para você, não se esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante, de se inscrever no canal. Vamos ajudar o canal aí, vamos impulsionar o canal. Chegamos agora aos 1.500 inscritos, então vamos impulsionar para que nós venhamos alcançar mais inscritos, e, portanto, espalhar ainda mais a fé reformada para o nosso Brasil. Combinado então, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí